Olha, a melhor contratação do Internacional é meio que indecifrável, né? Wesley é o que está rendendo mais dentro de campo, mas o Internacional contratou muita gente nos últimos tempos. Até o Tabata está jogando melhor, o Borré cresceu, né? Então, sempre vai ficar essa incógnita. A temporada ainda não terminou e o Wesley também, desses que é de altos e baixos, muito embora possa até ser vendido a qualquer momento. E em relação ao Grêmio, me parece que é indubitável que é Monsalve, mesmo que venha a não confirmar 100% neste ano, é um baita patrimônio adquirido pelo Grêmio. Se a gente não estiver equivocado e se não for piloto de primeira viagem, o Monsalve promete. Promete para nós, gaúchos, para o Grêmio e também para a seleção colombiana. Jogador de primeiríssima qualidade. De qualidade distinta. Eu acho que o Monsalve tende a ser a melhor contratação do futebol gaúcho em 2024, muito embora o Wesley esteja esmirilhando. O Wesley baniza a reação do Internacional. Então, eu vou ficar com esses dois.